É, com isso tudo ficou provado que filho feio realmente não tem pai. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Veixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui, vindo de qualquer referência externa do YouTube e não vai embora, sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações, assim que um novo vídeo é postado aqui no 4 Coisas, que tem vídeo de segunda a domingo e você não perde por esperar. E vamos lá, se você é um fã antigo, dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas, vai lá em qualquer postagem, na última postagem, deixa pra mim uma pessoa chorando, que eu vou deixar uma pessoa desesperada. Porque o nosso assunto hoje é Star Wars, o nosso assunto hoje é Ascensão de Skywalker. E a última entrevista de J.J. Abrams para o Slash Filmes, onde ele dá algumas opiniões, assim, agridoces, sobre Os Últimos Jedi de Rian Johnson. Anteriormente, o John Boyega já tinha reclamado desse filme, reclamado do rumo que o personagem dele, o Finn, tomou. Anteriormente, o próprio Mark Hamill também já tinha declarado que não gostou do que foi feito com o Luke Skywalker. Depois, o Anthony Daniels, que faz o C3PO, também criticou o filme. Finalmente, a Daisy Riddler criticou o filme também. Ou seja, a galera tá cuspindo o prato que comeu, mordendo a mão que alimenta. E agora, filho feio não tem pai, né? Já gravou tudo, já foi anunciado que essa galera não volta mais nos próximos filmes. Então, estou soltando o verbo, falando o que pensam. Mas vamos focar no que disse o J.J. Abrams. Ele vai voltar à direção. Ele disse o seguinte, que ele é muito grato ao Rian Johnson. Que o Rian Johnson fez um tremendo trabalho, trabalho maravilhoso. E que ele tomou atitudes ousadas, subvertendo a história e criando surpresas para a audiência. Até aí, tudo bem. Só que ele também concluiu com o seguinte, ele há, porém, porém, ele acha que a audiência de Star Wars não estava ali para ouvir. O seguinte, abre aspas, olha, tudo isso que você achou que era importante, não é mais. Fecha aspas. E eu acho que o J.J. Abrams acertou na mosca o problema de Último Jedi. Eu critico o Último Jedi aqui, desde que saiu o filme. Eu achei meh, eu fiz a resenha na hora, saindo do cinema, não achei grande coisa. Justamente por eu achar que essa subversão e essas surpresinhas que o Rian Johnson trouxe para o filme não colaboraram com a narrativa. Não sou contra surpresas, não sou contra plot twists, mas para a narrativa que estava sendo construída em Despertar da Força, não fazia sentido tantos momentos, olha, isso não é mais importante como você achou que era? Tantos momentos como esse, como tivemos nos Últimos Jedi. Tantas quebras de expectativa e tantos cortes ríspidos na narrativa que tinha sido construída até então. Me parece que é o seguinte, como o Despertar da Força, o J.J. Abrams, foi bastante criticado por fazer o mesmo filme, de ter a Starkiller Base, que seria a nova Estrela da Morte, e da jornada da Rey, uma pessoa sem altas expectativas, que estava destinada a um grande efeito, e sai do planeta desértico, encontra amigos e tal. Era muito parecido com o Luke Skywalker. E o Despertar da Força foi muito criticado na época por estar repetindo, não estar trazendo nada novo à franquia. Inclusive, o George Lucas, que deixou três manuscritos do que ele pensava que poderiam ser os episódios 7, 8 e 9, e teve esses manuscritos ignorados pela Disney, a gente contou aqui essa história já, até o George Lucas declarou que ele achou que o Despertar da Força não trazia novidades para a franquia. O George Lucas, que, bem ou mal, tudo o que ele trouxe para Star Wars, dando certo ou dando errado, criticado ou elogiado, de alguma forma, empurrou a indústria do cinema para frente. Seja na narrativa, seja em efeitos especiais, seja em CGI, de alguma maneira, isso impulsionou a indústria do cinema, principalmente do cinema de fantasia, de aventura, para a frente. E que, em Despertar da Força, ele não tinha visto isso acontecer. Aí, o que parece que aconteceu? A Ketaline Kennedy pegou essas críticas e falou assim, Bom, a E, sabe quando chegou a E, nunca é um bom sinal. Porque, quando você é criticado e você não aceita a crítica, e aí você vai fazer o oposto, dizendo a E, a E não gostou do azul, então toma vermelho, pá, joga vermelho na cara. Parece que foi isso que foi feito. Então, você fala assim, a E, acharam que estava tudo igual? Acharam que estava tudo na mesmice? Acharam que estava tudo explicadinho? Agora, toma aí. Então, a Rake tudo indicava que tinha uma... Era destinado a alguma coisa? Não era filho de não sei quem? E aí, o Mestre Snoke, que, nossa, era um personagem super enigmático, que provavelmente teria uma história fantástica, pá, morreu ali. E aí, o Luke Skywalker, vamos achar o Luke Skywalker que está perdido, ele é importante, ele deixou um mapa, está perdido, é uma pessoa importante para ser encontrada? Ah, joga o Light C para trás e, ó, faz nada também. Então, parece que acabou rolando isso. Acabou rolando uma quebra de expectativa fora do planejamento, proposital, apenas para mostrar aos fãs que eles não, eles não estão num ambiente onde eles sabem o que vai acontecer. Muita gente elogiou isso. Muita gente achou isso construtivo, achou isso legal. Eu tenho muitos amigos que adoraram o dos últimos idade justamente por quebrar expectativas. Só que, na minha opinião, e na mão de muitos outros fãs, essa quebra de expectativa foi artificial. Ela foi fora de um planejamento de storytelling, fora da narrativa, fora de um roteiro coerente. Parece que foi pirraça do Rian Johnson que queria fazer as coisas do jeito dele. E o meu medo é o J.J. Abrams fazer com o Rian Johnson o que foi feito com ele. De virar e falar assim, não, o que o Rian Johnson estabeleceu aqui, ó, também, tudo errado. Headcom para tudo e agora voltou a ser o que era antes. Então esse é o meu grande medo desse momento do J.J. Abrams. Porém, depois dessa declaração dele, eu começo a ficar um pouco mais seguro de que ele entende que isso foi feito, ele entende o que aconteceu e ele entende por que a fanbase foi dividida. Aí você vai me falar, Pablo mais Último Jedi foi um sucesso, fez um bilhão e tanto de bilheteria. Como é que você pode falar aqui que esse filme teve alguma coisa errada? Que esse filme desagradou. Se ele fez mais de um bilhão de bilheteria, um bilhão, sei lá, duzentos, trezentos, quatrocentos, é notório que esse filme dividiu a fanbase. Você pode ter gostado, pode ter dado ótima bilheteria, Rotten Tomatoes pode estar alto, só que esse filme dividiu a crítica inegavelmente. E esse filme gerou uma onda de má vontade com Star Wars que vai bater na venda de brinquedos, que vai bater no parque de diversões da Star Wars, que está abandonada as moscas, que vai bater no filme do Han Solo, e que vai bater na decisão da Lucasfilm de não fazer mais filmes de Star Wars tão cedo. de jogar tudo para streaming, de jogar Obi-Wan para streaming, de trocar a direção da próxima trilogia, que já estava na mão do Rian Johnson, e para o pessoal do Game of Thrones, agora nem sei quem que está. Parece que o John Favre vai pegar, graças a Deus, porque Mandalorian é muito bom. E o John Favre entende Star Wars. Pelo menos com a baixa expectativa que se tem numa série da Disney+, que não é a mesma expectativa que se tem num filme de Star Wars, onde a expectativa de quem coloca dinheiro é muito mais alta. É muito, muito mais alta. Não dá para comparar. É muito mais fácil administrar as expectativas em uma série de TV do que administrar as expectativas em uma película de cinema. em um filme. Você tem que concordar com isso também. Então, na minha opinião, o Last Jedi, Os Últimos Jedi, ele falha quando ele não consegue estabelecer um diálogo com o filme anterior. Ele quebra todas as conexões que ele tinha com o filme anterior, como se tivesse tido litígio. E não houve litígio. E estava tudo sobre a mesma produção da Kathleen Kennedy. Então, pelo menos, ela deveria ter controle de tudo que estava acontecendo. E, ao que parece para a gente, que está de fora, que houve, sim, uma quebra brutal de andamento. Então, pelo menos, que o J.J. Abrams tenha a luz de criar uma reconciliação da fanbase de Star Wars, que sempre foi muito, muito unida. mas e a sua opinião? Qual é? Escreve aqui embaixo a sua opinião. Ela é muito importante para esse canal porque ela ajuda a construir o nosso conteúdo. O vídeo continua com a sua participação. Eu não sei de tudo. Eu aprendo muito com vocês. Escreve aqui embaixo e eu estarei conversando com você assim que esse vídeo for lá. e a gente volta amanhã com outro assunto da cultura pop. Ah, 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 fica aí, não vai embora não, porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal para você se atualizar no nosso conteúdo. Lembrar você também de dar uma clicada no Seja Membro. Veja as vantagens que você terá sendo um sócio da sociedade Consumo Pop. Não custa nada. Clica aqui no Seja Membro. Aí você vai ler. Você vai falar assim, nossa, é disso que eu preciso. Tá bom? Tchau. Tchau.